Tem uma última surpresinha que eu queria trazer pra você. Uma das figuras mais surpreendentes da nossa vida, que fez, faz e sempre fará parte das nossas lembranças. Senhoras e senhores, estamos recebendo a mais fantástica apresentadora que nós já tivemos o prazer de ter ao nosso lado. Uma caixinha de surpresas ambulante feita de amor e talento. Senhoras e senhores, olha o que ela mandou pra você. Ah, Joca e Ota, meus amigos amados, amores da minha vida. Que pergunta que eu vou fazer pro Joaquim, gente? Eu podia fazer várias perguntas pro Joaquim, mas eu vou fazer uma pergunta provocativa. E eu espero que ele seja sincero, senão a nossa amizade acaba aqui. Joaquim Lopes, amor da minha vida. Você preferia apresentar o vídeo de show ao lado deste rapaz, que tá aí com você, senhor Otaviano, ou do meu lado? Uau! Eu deixo uma resposta certa aqui. Eu deixo uma resposta certa. Beijo! Eu tô com muita saudade de vocês. Também! Maravilhosa. Maravilhosa, Mônica! We love you! We love you! Esse dia foi maravilhoso. Esse dia, esse dia eu vou colocar na internet, hoje ou amanhã, é um dos dias mais fantásticos de nós três. Você chorava de rir. Eu chorava de rir. Caiu pra trás. A gente cantava Evidências. Chega de subir, não tem nada que eu desejo. É maravilhoso. Reiterando o que o Otaviano falou, a Mônica, ela tem naturalmente o que a gente passa uma vida inteira correndo atrás. Essa coisa da comunicação, da espontaneidade, do... Ela é... A Mônica é trege marchando, ela agrada sem fazer esforço, sabe? É uma pessoa magnética. A Mônica fala, você fica inteligente, rápida. A Mônica, eu sou fã. Também. Confesso, a gente é fã dela. A pergunta que ela fez, eu tinha... Eu amava apresentar, eu gostava... Ou seja, ela preferia a Mônica, foda-se. Eu gostava muito, sabe o que eu gostava. Valeu, termina então. Fala pessoal, estamos aqui agora diretamente do Otaviano. Chama a Mônica pra terminar. Jó Calab. Jó Calab, Jó Calab. Jó Calab.